Olá pessoal, bem-vindos ao canal, vou fazer uma limpeza e uma adubação nessa serecinha aqui. Desenvolveu bastante, bem cabeludinha. Outra estilo bojinguinha, ou literati, qual você preferir. Ficou assim após a limpeza, botei um pouquinho de basacote, uma pitadinha, tirei um pedaço assim do substrato, porção assim, aí botei o basacote por baixo e bocache. Depois cobrir de novo. Não vou estar amando agora, porque agora está um crescimento bem acelerado, então não vou estar amando não. Fiz só uma traçãozinha maior aqui. Como eu tirei ela e voltou para o lugar, fiz uma tração maior. Então é isso pessoal, gostando de acompanhar aqui as plantinhas? Curte, comenta, se inscreve aí no canal para acompanhar as plantinhas, é isso. Grande abraço, fio com Deus e até o próximo vídeo.